A Rádio Nacional apresenta A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Aguiar Nesta luta do bem contra o mal De um lado a inocência De outro a perversidade Qual lado triunfará? Acompanhe para descobrir quem será O vencedor da Corrida do Ouro Bom, eu creio que papai não satisfez a todos Mas essa foi a sua vontade Se alguém tiver alguma dúvida Eu tenho, Lídia Qual é? Eu quero saber da cabeça de quem partiu a ideia Deste Novo Testamento invalidando o anterior Não me diga que foi da sua Pois foi isso mesmo que aconteceu Eu insisti para que papai fizesse um testamento novo Com novas disposições e invalidando o testamento anterior E pode-se saber por que você teve essa ideia luminosa, Lídia? Eu posso explicar Você não tem que dar explicações a quem quer que seja, querida E se alguém não estiver satisfeito Quem não estiver satisfeito que vai embora Mas não se esqueça que ir embora Equivale a perder a pensão vitalícia determinada por Osmar Ou será que você ainda acha pouco que sua mulher herdou E quer somar as nossas pensões à fortuna? Dona Leocádia, Lídia não deve explicações de seus atos Mas eu quero dar, querido Eu quero, eu faço questão Eu quis arranjar um meio De manter a nossa família sempre junta Sempre unida Juntar a família você pode ter conseguido Mas torná-la uma família unida? É impossível Nossa família nunca foi o que se possa chamar de família unida E se você fosse um pouquinho esperta Teria notado isso Notei, sim, e faz muito tempo A situação de Tia Marta e Tio Saulo Ficou bem clara para mim Logo nos primeiros dias de contato com eles A animosidade entre vocês e eles também Faz muito tempo que aprendi a confiar desconfiando Que num grande colégio como aquele em que passei longos anos Não se pode confiar inteiramente em ninguém Foi lá que eu aprendi muita coisa Hum, e mesmo sabendo da realidade Insistiu nesse testamento absurdo Por quê? Posso saber? Pode Eu sempre vivi relegada a um plano que não merecia Meus pais brigavam muito Como só agora fiquei sabendo E por causa disso descuidaram de mim E lá no internato a coisa com a qual eu mais sonhava Era ter uma família como tinha a maioria das minhas colegas Ao menos isso Já que o destino determinara que eu viveria sem pai nem mãe Por isso fiz tudo para ter vocês sob o mesmo teto Mas estou vendo que me enganei Vocês não querem ser uma família Não fale por mim, Lidia Eu gosto de você como a priminha Com quem passei os melhores momentos da minha infância E estou me lixando para o dinheiro de Osmar Tanto que desde já comunico uma coisa Eu vou embora desta casa Que era uma mãe queira, que era não Quê? Ir embora daqui, João Paulo? Você está maluco Ir embora é perder a pensão estabelecida por Osmar? Ah não, nunca, nunca Você se esquece que sou maior de idade e dono da minha vontade Você pode ficar aqui se quiser e receber essa pensão Que parece influenciar tanto nas decisões de todos vocês Estou decidido a voltar para a nossa casa do Engenho Novo amanhã mesmo Você não pode fazer uma coisa destas, meu filho Ir embora e jogar para o alto que seu tio lhe deixou Se tio Osmar quisesse realmente deixar alguma coisa para qualquer um de nós Ele teria deixado sem impor nenhuma condição Osmar era um homem doente e facilmente influenciável E o pedido de Lidia... Nada disso, mamãe A verdade é que tio Osmar não estava interessado em satisfazer as ambições da família Pela qual não morria de amores Você não está falando sério Estou sim, mamãe Vou embora desta casa amanhã e não vou morrer por causa disso Bom, mas eu planejava alugar a casa do Engenho Novo Eu tenho parte daquela casa, não tem? É claro Aliás, a casa está no seu nome Ideias do seu pai Pois é, sim Eu não quero alugar a casa Vou morar lá Ah, vai, é E como vai continuar os seus estudos? Da mesma maneira que muitos outros rapazes de vergonha têm feito Arranjo um novo emprego e manterei os meus estudos às minhas custas Você não vai voltar para o balcão de uma loja, não é? Talvez não Você me convenceu a largar o emprego Talvez eu não encontre outra vaga Bom, e agora vocês vão me dar licença Eu preciso sair Um momento, primo O que há, primo? Eu lhe peço que não vai já amanhã embora Fique mais uns dias Dê tempo para que eu pense e veja que rumo vou tomar Está certo, Lídia Mas não pense que estou interessado no seu dinheiro Ou na pensão deixada pelo tio Osmar Quando você achar que já tomou pé, eu sigo o meu caminho Até mais tarde Eu acho que vou ver como as coisas estão correndo lá por dentro Com licença Ah, que família você arranjou Seria muito melhor pagar para que eles fossem para bem longe, não? É isso que você quer? Que eu quero? Não, não É isso que seria mais lógico Então, vamos sair Dar umas voltas Ou ir a algum lugar agradável? Não, não, meu querido Eu hoje estou um pouco cansada Prefiro ficar em casa E depois amanhã vamos ter muitas providências para tomar Quero falar com o doutor Ismael Para nos levar a todos os bancos Dos quais papai era correntista Para abrirmos contas em nossos nomes Contas conjuntas Como você quiser, meu bem Para você não se sentir muito constrangido Tendo acesso às contas que me pertencem Poderá, se quiser, depositar em algumas o seu dinheiro também O meu dinheiro? Uhum, claro Você não tem grandes negócios referentes às propriedades de seus pais? Ah, sim, sim Claro que sim É negócio de família Pois, de agora em diante, poderá depositar seu dinheiro também nas nossas contas É, está aí, está aí Não deixa de ser uma ideia Acontece, sabe, que eu não sei se isso vai ser possível Como não vai ser possível? O dinheiro é seu e você deposita onde quiser É, aí é que está, sabe Eu tenho procuração de meus pais para tratar de tudo Receber e fazer pagamentos e tudo mais Mas as contas bancárias estão em nome deles Eu sou apenas procurador e posso movimentá-las Ah, bem, bom, isso você vê depois Vamos lá para cima? Eu estou um pouco cansada e quero me deitar antes do jantar Vá subindo que eu já vou, querida Eu quero dar uma volta pelo jardim e respirar um pouco de ar puro Vá você Eu subo para o nosso quarto Até já, meu amor Contas conjuntas Foi uma excelente ideia Eu não terei que dar explicações para arranjar dinheiro Estamos apresentando A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar Deixe disso, Titita Voltamos para a nossa casa no Catubi Decididamente não Aqui não somos queridos nem desejados A mim isso pouco importa Não somos queridos por Leocade Pelo filho que acham que somos uma pedra no caminho deles Mas Lídia tanto nos quer Que fez o pai arranjar aquela cláusula idiota do testamento Nós vamos ficar, é coisa decidida Ah, não sei não, Titita Eu tenho pensado muito ultimamente Pensado? Mas que milagre foi esse? Está doente, está... Não, Titita Nosso casamento já acabou faz muito tempo Ah, acabou uma coisa que nunca devia ter existido Foi um erro de minha parte Não confesso isso publicamente para não dar esse gostinho a Leocade Mas a verdade é uma só Nosso casamento foi um erro Quem sabe se não seria uma boa solução para nós ambos Irmos cada qual para o seu lado Separação? É isso? Bem, não é propriamente uma separação Nada de advogados e juiz Apenas eu ia para o apartamento do Catubi E ver como o melhor me conviesse Você ficava aqui, que é onde você gosta de estar Que tal, hein? Não é uma boa ideia? Mais uma ideia cretina como todas as outras Que saem dessa sua cabeça de babão Não, não e não Nunca Você ia viver de quê? Eu tenho a minha aposentadoria Ah, é, é E para você dá e sobra Você não tem desejos altos mesmo Mas perderia a sua pensão de Dalícia A pensão deixada por Oxmar Abro mão dela de bom grau Mas eu não Você tem a sua, pensa Mas quero a sua também Nada feito, meu caro Você não vai ser assim que se livra de mim, não Agora, se tentar alguma tolice Eu entro na justiça e você vai ter que dar metade da mixaria Que recebe todos os meses para me sustentar E tem mais, hein? Como somos casados com comunhão de bens Aquele pulgueiro lá no Catumbi vai ter que ser vendido E o dinheiro repartido entre nós dois Você não precisa disso, Titita Morando aqui com todo conforto e tendo uma pensão ainda por cima Você não vai precisar de... Caso encerrado O senhor não se livra de mim assim facilmente Só se eu morrer Se me falasse em separação há 25 anos Eu teria aceito de bom grado Mas agora, meu filho Agora não, é muito tarde Mas, Titita Assunto encerrado e não se fala mais nisso Mas é... Bico calado Silêncio que eu quero ler, silêncio Está bem, Titita Entra Lídia Com licença, primo Que novidade é essa? Você aqui no meu quarto? Eu preciso conversar com você Posso entrar? Mas claro, a casa é sua Obrigada Sente-se, fica à vontade Antes eu vou fechar a porta Bem Você desculpe aquele desabafo lá na sala Nada tenho a desculpar, João Paulo Você foi honesto e sincero Por isso mesmo estive pensando e resolvi fazer-lhe uma proposta Uma proposta? O que é? Se você não quer viver aqui em casa Se não se sente feliz em nossa companhia Compreendo e estou disposta a ajudar você Em seus estudos e tudo mais Mesmo sem morar aqui Como o papai lhe terminou no testamento Não, Lídia Eu não aceitaria nunca uma coisa destas Seria digno de mim mesmo Compreendo que mamãe e mesmo tia Marta Sonhem com a vida nesta casa luxuosa Com o dinheiro que poderão receber e tudo mais Coitadas, né? Estão envelhecendo Nunca tiveram nem sombra da vida com a qual sonhar Na realidade, elas sempre invejaram a sorte de sua mãe A única das três irmãs a se casar com um homem rico E ter uma vida de luxo Elas não têm outros meios de conseguirem o que desejam Mas eu sou moço ainda Posso muito bem trabalhar Lutar por um lugar ao sol Me agradeço de coração Mas prefiro lutar com meus próprios meios Eu compreendo, Prima, eu compreendo E acho muito elogiável a sua atitude Mas eu quero que saiba Que pode contar comigo em qualquer circunstância Não se acanhe, por favor Eu faço questão de ajudar você no que for preciso Obrigado Eu não esperava outra coisa de você É, mas prefiro eu mesmo construir o meu futuro Tenho meus planos, meus sonhos E não quero amanhã ou depois Quando anunciar que gosto de alguém E que quer me casar Venho jogar em meu rosto Que não tenho o direito de fazer o que desejo O quê? Você está gostando de alguém, primo? Muito E é coisa séria Para casar e formar um lar E eu posso saber quem é a Felizarta? Por enquanto ainda não Mas com o tempo todos ficarão sabendo E garanto que vai ser uma verdadeira bomba Mamãe e tia Marta vão fazer tudo Para impedir o nosso casamento É, mas eu não me deixarei envolver É coisa já decidida Logo todos saberão de quem se trata Está certo, primo Mas eu lhe peço ainda uma coisa Pode dizer Não vá embora já Fique ao menos mais um mês ou dois Enquanto eu tomo pé em minha nova vida Eu vou precisar de sua ajuda De seus conselhos Você é meu primo E tenho certeza de que só quer o melhor para mim Esteja certa disso, Lídia Sempre fomos amigos e eu não trairia você por nada deste mundo Obrigada, João Paulo Não esperava outra coisa de você Então, fica um pouco mais? Fico, mas não é para sempre Preciso cuidar da vida Está bem, primo Está bem Não vamos brigar por tão bom Pobre por mim Às vezes eu penso e não estou sendo omisso E não revelar o passado de Marcos a ela É, mas vamos dar tempo ao tempo Talvez Marcos se tenha regenerado de vez Você acha que ainda vai dar certo a chantagem contra Marcos? Mas claro que vai dar certo Claro Ele está casado, mas... Eu no seu lugar não estaria tão certa Marcos é desonesto Traiçoeiro De minha parte eu estou disposta a desistir Claro Você amarrou o garotão Está toda caída pelo João Paulo E acha que vai ter um lindo futuro com ele João Paulo é uma boa pessoa Diferente de todos os que conheci até hoje Bem intencionado E me trata com muito respeito Vai atrás disso Mais cedo ou mais tarde ele vai dar uma prensa em você E aí ou você se entrega ou... Ou nada feito Não acredito nisso Se quisesse João Paulo já teria feito alguma proposta Já teria dado alguma dica Raquel Você está mesmo apaixonada pelo cara, não é? Quero até abrir mão da grana que podemos arrancar do Marcos E quero mesmo Não me interessa esse seu jogo sujo Mas agora você vai até o fim Ou então vai se arrepender do dia em que nasceu O que? Isso é uma ameaça? É uma ameaça sim E você não vai saltar do carro andando que eu não permito Pois então pare o carro para ela saltar, viu sim? Marcos Você estava ouvindo a nossa conversa? Estavam aí de porta aberta No maior dos à vontade, não é? Pode parar o carro para ela saltar E aproveitando o ensejo, salte você também Seu sujo Porque de mim vocês não vão arrancar o níquel O quê? É isso mesmo que eu estou dizendo Nem o níquel E podem ir agora mesmo mostrar a minha mulher aquelas malditas fotografias Pensam que eu me importo? Pensam? Pois eu não me importo nem um pouquinho Vão agora mesmo falar com Lídia Ela está lá em cima em nosso quarto Como é? Vão ficar aí parados? Não vão fazer o que eu estou mandando? Muitas histórias se cruzam nesta corrida atrás do dinheiro Quem irá se dar bem? Quem irá se dar mal? Acompanhe para descobrir quem será o vencedor da Corrida do Ouro A Rádio Nacional apresentou A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL